Fala pessoal, vocês estão sabendo que Indiretos do Bem estará na bancada online do Teleton 2014? Pois é, estamos todos unidos nesta linda corrente de solidariedade. Então faça como a Ariane e a Jéssica, participe e doe. Dias 7 e 8 de novembro tem Teleton aqui no SBT. Oi pessoal, eu sou a Ariane. Oi, eu sou a Jéssica. E nós somos o Indiretos do Bem. Como vocês já ouviram o Celso Portioli contar, nós fomos convidados para participar da bancada de blogueiros do Teleton esse ano. É a bancada online, todo ano eles levam alguns blogueiros para acompanharem de perto o projeto e twittarem, postarem ao vivo. E a gente vai estar lá esse ano, dia 8, mas o Teleton acontece nos dias 7 e 8 de novembro. E a gente iria convidar vocês para participar com a gente. Então a gente vai contar um pouquinho sobre o projeto, ok? O Teleton, ele acontece em 2 dias e é uma maratona. Então ele não para, não é vai começar às 6 e terminar às 7. Ele fica os 2 dias inteiros acontecendo. Então se você ligar lá no SBT de madrugada, entre os dias 7 e 8, você vai ver que está rolando o Teleton. Isso é muito legal. Aqui no Brasil, o Teleton acontece já há 17 anos. É muito tempo. E eu lembro dele quando eu era criança, assim, assistindo com a minha mãe, de madrugada. O Silvio. O Silvio, esperando para ver a Hebe, sabe? Essas coisas. O Saldados Hebe. O Saldados Hebe. Aliás, muito fofo. O Teleton tem uma Hebinha, que é um bonequinho da Hebe muito fofo e que você pode comprar através de doações que você faz esse ano. Então a gente até vai deixar os telefones e o site aqui. E aí vocês encontram nesse site que vocês estão vendo passar aqui. Vocês encontram o link, os valores de doação. E dependendo do valor, aí você pode ganhar um bonequinho Tom. Bonequinha Nina. Nina. E a bonequinha Hebinha. Vocês escolhem. Ou pode ganhar dois ou três ou um só. Todos. Doem. O Teleton é uma das maiores ferramentas de captação de verba para aceder. Então ele é um trabalho realmente sério. Vocês sabem para onde o seu dinheiro está indo. Se vocês quiserem acompanhar, vai ter o site da ACD aqui para vocês acessarem. O site do Teleton. E vocês podem se informar melhor sobre tudo isso. A gente vai deixar tudo na agendinha aqui. Até porque é legal a gente saber para quem a gente está doando. Saber com quem a gente está se envolvendo e tudo mais. E a ACD fez um trabalho muito legal. Já há muitos anos. Junto com o SBT também. Então eles deixam tudo disponível para a gente poder ver realmente para onde o nosso dinheiro está indo. Se realmente está dando certo. Onde eles estão investindo. Então eles têm um compromisso bem forte também. Em mostrar para a gente aonde que o dinheiro está sendo investido. E como eles estão ajudando aquelas pessoas que fazem parte. Então é muito legal. E tudo é bem específico, bem explicadinho. Então não tem desvio, gente. Não acontece nada dessas coisas, desses boatos. Que todo mundo sempre fala. É tudo muito sério. Tudo muito bacana. A união do Teleton com o Indiretas do Bem. Ela representa um reforço da nossa ideia de espalhar pela internet. Pelo dia a dia das pessoas. Uma agenda positiva. E poder fazer o bem mesmo nas coisas mais simples. É uma doação pequena. Existem outras formas de doar. A gente vai contar para vocês agora. Então é sempre encontrando maneiras de fazer o bem. E de ajudar. Mesmo quando a gente não pode ou não quer ter muito trabalho. Por falar em outras maneiras de doar. Você pode doar também. Não só em dinheiro. Mas as notas fiscais paulistas que você tem aí na sua casa. Então sabe aquela notinha que você fez a compra. E não deu o seu CPF. Você pode pegar e registrar ela no aplicativo. Doe a CD. Se você baixa no seu celular. Ele vai pedir direitinho lá os campos para você preencher. E você. Uhul. Vai ter feito a doação rapidinho. É muito simples. Eles só aceitam as notas sem CPF. Então se você pedir o CPF na nota elas já não valem. Mas as que você pediu sem CPF. Você pode doar. Viu? Não gastou nada. E ainda ajudou alguém. Ai meu Deus. Me molhei inteira. Ai meu Deus. Calma amiga. Acabou a água desalvada. O legal também é que no aplicativo. Ele tem a nota fiscal bonitinha. Mostrando aonde tem os dados que você precisa para preencher. E deixar a coisa mais fácil. E mais rápida. Então é muito simples doar também. E você acaba não gastando nada. Viu? Ah, vocês podem doar também pelos telefones. Que são 0500-12345-05 para doar 5 reais. Repassa uma plaquinha. Repassa 5 reais. 0500-12345-15 para doar 15 reais. Ou... Tô com a mão ocupada. Coloca aqui menina. Muita sede. Ou 0500-12345-30 para doar 30 reais. E aí fica a critério de vocês. Se vocês acharem que vale a pena fazer uma visita à CD. Conhecer melhor o projeto. É o que a gente sempre fala quando a gente apoia programas assim. Quando a gente vai para o Mac Dia Feliz e tudo mais. É importante doar. É importante doar. Se você não quer doar pelo projeto. Porque você não confia e tudo mais. Por mais que a gente endosse aqui. E fale que é confiável. Existem outras formas. Você pode ir direto na instituição. Você pode ser voluntário. Sempre tem uma forma de ajudar. Uma forma de fazer o bem. E não existe a forma correta. Então é importante você fazer como você se sente bem. Como seu coração for tocado. E aí você pode doar. Não só em dinheiro. Mas doar o seu tempo. Doar o seu amor. Doar a sua vontade de ajudar. Então isso é uma das coisas mais importantes. Toda vez que a gente faz isso. Eu fico com muita vergonha depois. Depois a gente sempre. Sempre alguém transforma em GIF. Ou a gente merece. Ou nossos amigos. Isso sempre volta para a gente. Pode ajudar. Mas mandou amor. O amor falou. Entra o amor. Não entra. Entra o amor. Sai. O amor. O amor. O amor.